Olá a todos, bem-vindos de volta ao Wondershare Brasil. No vídeo de hoje vamos descobrir como recuperar arquivos do Excel deletados ou que você não conseguir salvar a tempo antes de uma queda de energia ou qualquer outro problema com o seu PC. Eu sei que perder alguns dados pode parecer assustador, especialmente sabendo que você passou várias horas trabalhando numa planilha e de repente tudo desaparece. Mas hoje vamos apresentar algumas maneiras fáceis de recuperar os seus arquivos do Excel de um jeito super simples e fácil de executar. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Ah, e não se esqueça de também seguir a gente no nosso perfil lá no Instagram. Se o arquivo do Excel estiver corrompido, por exemplo, ele pode não abrir e qualquer tentativa de abri-lo resultará em várias mensagens de erro. Ou você pode tentar acessar o arquivo danificado do Excel e ver apenas uma tela em branco. Ou quando o arquivo danificado do Excel é aberto no seu computador, o pior cenário é que o software trava. Ou ainda, você pode ver alguns símbolos e dados estranhos na sua planilha. Como ponto de partida, vamos tentar usar os arquivos temporários do Excel. A primeira coisa a ser feita é ir até o Excel, entrar em Informações e selecionar Gerenciar a pasta de trabalho. Em seguida, procure por Recuperar pastas de trabalho não salvas. A partir daí, tudo o que você tem que fazer é selecionar os arquivos que deseja restaurar. Agora, se isso não der certo, tente o seguinte. Abra o Excel, clique na pasta Arquivos recuperados e selecione qual arquivo deseja restaurar. Depois de encontrar a planilha certa, é só salvá-la corretamente usando a função Salvar Como. Bom, se nenhum desses dois procedimentos funcionar para você, é hora de pensar em realmente usar algum software de recuperação de dados de nível profissional. E para isso, eu recomendo o Wondershare Recoverit. Como ponto de partida, escolha o local onde seus arquivos do Excel foram armazenados anteriormente. Inicie o processo de digitalização e aguarde. Se eu fosse você, eu usaria um filtro para reduzir o tempo de digitalização e também para destacar todas as extensões de arquivo relacionadas ao Excel. Espere pacientemente até ver a lista com os arquivos descobertos pelo Recoverit. Selecione os arquivos que deseja restaurar e clique no botão Recuperar. Certifique-se de salvar todos esses arquivos em uma pasta diferente ou em outra unidade aí no seu computador. Tá aí, é assim que você pode recuperar todos os tipos de dados do Excel que você perdeu ou excluiu acidentalmente do seu computador. Se esse tutorial foi útil para você, inscreva-se agora no nosso canal. Aqui você encontra vários vídeos incríveis com soluções práticas para te ajudar a resolver os problemas tecnológicos do seu dia a dia. Agora, se você quiser mais dicas sobre tecnologia, é só seguir o nosso perfil lá no Instagram arroba wondershare__br Aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!